Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa quinta-feira, provavelmente esse aqui é o último vídeo dessa série, mano, eu não vou conseguir fazer outro não, velho, tá muito difícil de fazer RP, vocês não estão entendendo, velho, tem ninguém pra fazer RP, então vamos acelerar tudo nesse vídeo, velho, sei nem quanto tempo vai dar esse vídeo, mas vamos fazer tudo que der pra fazer nesse vídeo, aí amanhã eu vou fazer outro vídeo mostrando no servidor, fala aí, irmão, tranquilo, tranquilo, e a Blackmonster is a cargo? Fala aí, irmão, quem tá precisando? Fala, irmão, o que os três acharam essa delação ontem, irmão? Foi tranquilo, né, saímos com o dinheiro, problema que o seu parceiro aí já foi, né, velho, sim, sim, e o dinheiro, irmão, já lavaste? É, o dinheiro foi bom, né, um milhãozinho, dividiu-me dois lá, vocês não queriam, velho, sim, sim, mas os três já lavaste, irmão? Ainda não, isso aí que eu tinha que falar com você, deixa eu ver um negócio aqui, calma aí, tem uma pessoa aqui que iria falar com você também, acho que sobre isso. Ah, Cid, eu creio que aqueles ondas que compraram lá, mitas também. Ah, falei aqui, se ele responder, então, é, tem dinheiro lá, mano, tá, até que eu vou sair com você mesmo, velho, pra deixar aquele dinheiro no esquema já bom, velho, mas só que antes eu tinha que fazer um outro negócio, velho, Eu tenho muito produto lá, e eu tinha que dar um jeito, tá, ligado, de dar que esse produto virar dinheiro, velho, sim, sim, e aí, mano, nossa, demora demais, velho, esse bagulho, velho. Eu já estava com 900 em, não, só hora, mano, eu já gastei tudo fora. Que isso, mano. É, Silo, as obras da lá cidade somem do nada, mano, como que eu vou vender, entende? É, mano, eu tô me arriscando, tá, ligado, tá, eu e os colega meu aí, mano, que também investiram no negócio, a gente tá investindo nessa parada. Foda que, tipo assim, se a gente fizer e você usar esse L aí, é rápido, hein, mano, esse Lzinho aí, a gente pode até pagar um dinheiro aí, tá, ligado? Porque, tipo, é uma coisa muito rápida, mano, ou até aquele L de ontem, mano, pô, fala aquele L de ontem, parecido. Aquele L eu não posso usar, entende? Ah, pode crer. Esse L é o mais rápido que você tem, né? Sim, sim. Então, a gente podia até dar um jeito de alugar, sei lá, mas claro que deu. Tô um maratonista vindo lá embaixo, mano. Belo cabelo, hein, mano. É, foda, velho. Ah, esse é um braqueiro que tem muito estilo, Armando. Exatamente, mas isso aqui é nova moda em Hollywood, velho. Ó, os caras... Ó, pão, de boa. Tá, é, com ele. Então, eu tava dando ideia aqui pro cara aqui, mano, tipo, pra gente fazer um negócio rápido lá do restante, alugar esse L aí, pô. Faz tudo de L o negócio, é rapidão, velho. Então, o fogo é pousar, né, mano, tem casos aqui que não dá pra pousar esse aí, não, mano. Hum, mas todo ponto lá é estratégico, mano. Posso ir na rua, pô. Tem espaço. É, pode ser, mano. Mas tu manja pilotar esse trambolho aí, mano? Não, ele aí, mano. Ele aí, a dona. Ah, ele vai pilotando? Ou tem outro carinha, só que ele não tá aí, mano. Tô tentando falar com o caralho e não entende, calma aí. É o chefe aqui do Morro aqui. Sim, sim. Lombra, acho que não está na cidade agora. Ah, tá, pra ser que ele tá, mano. Então, irmão, acho que se eles quiserem fazer uma ação, irmão, eu tenho muitas sombras agora também, né, daquela de ontem, entende? Ah, não, não, eles não estão sabendo da ação de ontem ainda, não, nem contei ainda. Ah, não, sim, mas se os que eles quiserem... Pode crer. Não, então, isso aí primeiro eu tinha que resolver, mano. Tem muito produto lá, tá ligado? Então, vamos conseguir. Resolver esse negócio logo, mano. Você consegue fazer essa daí, mano? Então, aí já tem aqui, mas aí só cabe quatro direto, né, ou mais? Eu acredito que é César, mano. Ah, não, é quatro. É quatro, é quatro. Deu assentos atrances. Exatamente, então. Aí dá pra ir nós quatro aqui, pô. A gente faz os negócios. Dezão e cinquenta aqui, de boa, de boa, mano. Aí tá certo. Vamos embora lá, então. Quer ir pra sair da concessionária, mano? Não, não, depois a gente faz esse negócio aí. Qualquer coisa. Vou ali embaixo pegar a informação, calma aí. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, mano. Vamos fazer a parada de helicóptero, mano. Tem uma ideia boa, fi. De helicóptero vai ser muito rápido isso aí, velho. Que beleza. A porra do Pedro não tá aí, mano. A gente ia fazer uma açãozinha hoje. Não vai dar, ou vai dar no depois. Vamos ver, mano. Ontem a gente... Ontem os caras aí chamam fazer a ação ali num banco. Conseguimos pegar o banco lá, aquele da praia? Sei, sei. Pegamos um milhão daquele banco, mano. Que isso? Caramba, tu foi encontrar? Só teve uma baixa, só que foi um cara lá, que é amigo do colombiano ali. E o resto, o dinheiro veio de boa, mano. Aí sim, mano. É que meu objetivo é entrar lá e sair com dinheiro, né, mano? Mas tem uns caras que só querem entrar lá pra meter bala, fi. Os policiais estavam lá na praia quando a gente já tava saindo já de moto, tá ligado? Nem vi policial, vi porra nenhuma. Só levei um dinheiro, acabou. De boa, vai sim. Qualquer coisa vai ter outra hoje, mano. Não sei se... Vamos ver, vamos ver. Vamos vender essas paradas aí. Vambora, vambora, mano. Então, pra pegar é lá na minha casa, mano. Deixa eu marcar pra você aqui. Aqui. Ih, eu não consigo marcar. É, eu não consigo marcar. Eu não consigo marcar, mas vai em reto aí, que eu tô indo em linha reta aí. Pode ir que eu vou te guiando aí. Aí, mano, de Lzinho aqui é mais rápido, né, tio? A gente aluga o L. Só que se ele for nessa lerdeza aqui, é melhor de moto, mano. A gente tá metendo louco. Um pouquinho pra direita, mano. Tá direita. Aí. Direita. Direita. Aqui embaixo, aqui, mano. Aqui, ó. Essas casas aqui de baixo. Só não sei aonde que dá pra pousar aqui, ó. Viu, ó? No meio da pista ali, mano? É, acredito que é lá no campo de golfe, cara, mano. Como é? Campo de golfe? Mas como é que a gente vai sair do campo de golfe, mano? Acredita, dá pra pular lá a grama, cara, mano? Tá vendo? Eu acho que não, mano. Vamos ver onde está a casa primeiro. A casa é essa aí embaixo, aí, velho. Sério? Vai ficar aí embaixo, velho. Isso, exatamente. O único lugar que dá certo é o campo de golfe, cara. Meu Deus. Calma aí. Não tem nenhum ponto aqui? Deixa eu ver a casa. Deixa eu pular aqui. Vai ser, mano, aqui tá... Tá, tá, ó, eu sei, mano. O cara tá seguindo a regra do Brasil, mano. Você é colombiano, tio. Usa essa porra na rua, mano. Não dá pra pular aquilo ali, mano. Aquilo ali não dá pra pular, não. Calma aí, calma aí, calma aí. E tem de ser um lugar a bom. Isso aqui não dá pra coisar, mano. Porra, no meio da rua ali, mano. E da casa ali não dá, não? No meio da pista ali, mano. Não dá não ali, no meio da pista. Não tem esse cruzamento aí. Não dá pra pular ali, não, mano. Na esquerda, na esquerda. Na esquerda ali, ó. No meio da pista. Não pode, irmão. Na rua não pode. Meu Deus do céu, mano. Porra, esse cara é brasileiro, mano. Não é possível, mano. Lá fora. Porra, viu o cara pousando um helo em cima de uma casa, mano. Não vai poder pôr isso aqui na rua, mano. Tá me tirando. Aí, aí, aí. Sim, eles vão ajudar o seu. Porque é uma regra também da La Prefeitura. Não pode poder pôr isso aqui. Ah, você é colombiano, porra. Você não é brasileiro, não. Valeu, vamos lá buscar lá. Eu vou pegar uma parada em casa ali, mano. Eu não sou trouxa. Colombiano é brasileiro, essa porra. Quer seguir regra, cara? Vou pegar uma parada em casa aqui. Já te encontro ali, mano. Demorou. Vou pular um muro aqui que já é uma rápida. Vai dar certo? Não sei, gente. A gente vai botar tudo que dá pra botar ali, mano. E fazer as entregas, tio. Deixa eu pegar aqui tudo certinho, guys. Já vamos voltar pro helicóptero e vai fazer os negócios. Vambora, guys. Vambora, vambora, vambora. Os agudos deles têm 50 munições de lapisola, mano. Ixi, o cara não tem, não. Hoje estou zerada, cara. Pode crer, pode crer. Vamos lá. Vamos ter que passar o lugar sem compra. Sim, melhor. Vambora antes da polícia aqui, caralho. Sobvoca isso aí, mano. Passaram no aeroporto agora, tranquilo. Chegaram lá agora é um momento. Tranquil, tranquil. É, galera. É, é... O Rony que chateou de pistola e revolva aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Tá lá na casa, lá. Tá vindo lá, tá vindo também. Bora, 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 bora. Vambora, vamos subir, mano. Vamos subir. Será que isso aqui vai dar certo? Eu não sei, mano. Mas... É uma ideia boa, né? Vai mais rápido as paradas, tio. Foda que esse cara aqui... Ele tem que arrumar um monte de lugar pra pousar, mano. Na primeira viagem vai demorar um pouco. Mas depois vai consertando, porque ele já memoriza o local certinho pra pousar. O que ele vai fazer aqui que eu não sei, mano. Eu vi o cara andando lá no fundo, lá? Olha lá. No fundo? Olha lá, um carrinho andando lá no fundo. Tá vendo não, mano? É lá no fundo, lá. Lá no fundo, lá, velho. Ah, sim, sim. Porra, o cara tá demorando pra caralho lá, velho. É, deve estar passando maquiagem, mano. Porra, o cara tá rebocando a moto, mano. Que aquilo lá, velho? O que esse cara tá fazendo, mano? Meu Deus, velho. Tá brincando de triciclo, velho. Vambora, mano. Ele tava brincando de triciclo, eu tava vendo. Já falei com ele, depois a gente vai limpar com ele a parada. Ah, pode ver, né? Beleza. Manos, vamos, vamos. Vambora, vambora. E agora, mano? Vocês estão me ouvindo, irmãos? Sim. Eu já fico toda hora com o problema na garganta. É um helicóptero muito rápido. Mas já vamos pro primeiro ponto, então, velho. Vocês sabem onde que é? Onde que é, irmão? Lá no seu território. Pra Colôndia? É. Vambora, vambora, mano. Primeiro ponto é lá mesmo, né? Deixa eu ver. É lá mesmo, aqui, ó. Aqui em cima. Colômbia. É, mas rápido de L? Vamos ver agora, mano. Eu creio que seja, né? Mas se ele ficar andando por dentro da água, assim, não vai ser não, né, velho? Ele tem que atravessar. Mano, se ele ficar seguindo estrada, assim, mano, é melhor de moto, velho. Deixa eu te dar o papo, mano. O que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo o mesmo caminho, mano. Se eu quisesse isso, eu teria de moto, porra. Meu pai do céu, velho. Aí eu peguei um bom de roda, mano. Acho que a gente vai fazer só uma entrega só e deixar esse cara embora, mano. Isso aqui não vai dar em nada, não, velho. Meu pai do céu, velho. Isso aqui não vai dar certo, não, mano. Esse cara de piloto não dá, não, velho. O Pedro. Tinha que ser o Pedro, mano. Porra, o Pedro é foda também, velho. Ele gosta de cair na água, velho. Ai, é, osso, mano. Mas não dá, não, velho. Aqui não dá, não. Só essa viagem, meu, velho. Colombiano não é um cara muito inteligente aqui, não. Daê, aê. Olha, onde é lá o ponto agora, mano? É, mano. Rapidão, porra. Tá que pariu, porra. Vou pegar uma anta dessa aí. Vai tomar no cego, hein, velho. Porra, se fosse pra seguir estrada, vem de moto, mano. Não, de moto eu acho que tá mais rápido, hein, mano. Tá que pariu, velho. O cara, porra, vem pousar na casa do caralho. Vem seguindo estrada. Caramba, velho. Pelo menos nós vamos emagrecer, né, velho. Meu Deus do céu, mano. Caralho. É, tá foda, velho. Esse aí não dá, não, velho. Esse cara não dá, não, velho. Porra, o cara quer respeitar mais a lei do que nós, mano. O cara é colombiano, velho. É, porra. Foda com o cara que eu sei que pilota não tá aqui, mano. A gente só dá uma viagem, dá um migué e para, mano. Ah, beleza. Beleza. Ele foi na Ammonation, ó. Ah, tá. Vamos ver, galera. Vamos ver qual o próximo caminho que esse cara vai passar, mano. Ele vai estar olhado ou não, mano? É, e nesse aqui eu não sei, não. É, Jaycee. Sim, Jaycee. Vou matar pra você. Meu pai do céu, mano. Que merda a gente tá fazendo, cara. Que que é isso? Oh, aqui? Vai dar ruim. Aí. Aí. O que é um acaro, mano? Vambora, vou sair daqui. Pelo caso, pra minha cabeça aqui, não. Vambora, roubora, roubora. Onde é, onde é, onde é, onde é? O que é um acaro? Eita, porra. É para subir. Para subir, os três vêm aqui. Sobem lá, lá arbusto. Acá, vem aqui. Mano, se você cai lá embaixo, já era, hein? Sobem aqui, aí tem que pegar mais empurroso. Ah, entendi, entendi. Quase que ele cai lá embaixo, mano. Ele ia te pegar o Wally dele. Seria uma boa. Meu Deus, se eu ficar lá embaixo, agora é hora de subir. Eita, porra, guarda aí. Olha lá, peraí. Isso, velho, aqui tá foda, velho. Eu já subi já, tiozão, quero nem saber, mano. Olha o outro caiu lá embaixo. Meu Deus, o outro caiu, velho. Caiu. Não acredito, velho. Meu Deus do céu, daqui eu ouvi o barulho. Será que morreu, velho? Não, acho que não, velho. Ele só caiu aqui. Será, mano? Cadê ele? Não sei. Ah, ele deu uma volta, olha ele lá. Eita, mexiga. Depois eu que sou o velho. Já veio com a mão toda ralada. Para de beber, caramba. E aí, mano? É, não vai. Caraca, caiu lá embaixo, velho. Meu Deus, velho. Realmente não tá tendo um lugar bom pra pousar, velho. Não é a culpa do cara, eu acho, velho. Tá foda, velho. Aí, mano, vambora. Agora é a nossa última entrega, mano. Última entrega tá à sua direita ali, ó. Debaio daquela ponte ali, ó. Agora, antes de ir lá pousar, vai ser difícil. Só à sua direita. Um pouquinho pra sua direita. É aquele prédiozinho escondido debaixo dela. Aí. Agora, onde? Onde esse cara vai pousar aqui, mano? Olha o rolê que a gente vai ter que dar, velho. Caralho, não sei se eu vou conseguir continuar não, velho. É que acho que é a mesma coisa, tipo. É mais seguro no L, mano. Mas acho que é a mesma coisa o tempo. E aí, gente, vai continuar? Se quiser continuar, mano, vamos aí. Vou vender essas aqui, pelo menos, e tal. É, tá no jeito, né? Aleluia, aleluia. Terminou, terminou, mano. Não dava, não gravei o restante, porque senão fica muito chato. Mas já tá, velho. Ainda bem que esse aqui é o último vídeo dessa série. A gente vai começar nova segunda-feira que vem, mano. Então já fica esperto aí. Já vai deixando esse like aí. E se despedindo dessa série aqui, mano. Foi bom enquanto durou, né, mano? Fica tranquilo, vou despregar isso tudo. Vitor, mano, como eu tava falando para os têres, os homens estão lá cá para fazer uma ação, hein? Aí se esses homens lá cá também quiserem fazer uma ação. É, então, tem eles aí também, velho. Sim, tem que garantir lá fora, mano. Porque lá fora realmente é o problema. Entendi, entendi. Mas quantas pessoas tem pra fazer aí, você tem? Deixa eu ver a cara, mano. Só um minuto, os homens estão lá na rádio. Ok. O cara vai ver quantas pessoas tem com ele. Homens, tá aí, irmão. Vamos ver, dá pra fazer essa açãozinha aí. Vou ganhar mais dinheiro aí. Cadê? Passa aí, deixa eu guardar os negócios. Passa aqui. Passa aqui. Lagranita. Vamos ver quanto que deu tudo, hein, guys. Até esqueci de fazer a somatão. O cara que sobrou aqui e passou o dinheiro agora. Correto. Tá com lão sombra, Zé. Tranquilo, irmão. Ponte as garanças. Porque a melhor coisa para vocês, irmão, é ficar dentro ou fora. E tentar, tipo, lão sombra lá fora. Temos de garantir. Compre ela, compre ela. Calma aí, irmão. Já volto aí rapidão. Tranquilo. Mano, eu não vou fazer essa ação aí, não, velho. Minha ação que eu quero fazer é pegar refém, tá ligado? Fazer a mesma coisa, mesmo banco, não, velho. Fazer uma coisa diferente, velho. Talvez a gente faça até sem esses caras aí. Um milhão cento e sessenta e um mil. Tá de boa, um milhão cento e sessenta e um mil. Tá, irmão, o negócio é o seguinte, velho. Fazer a mesma coisa que a gente fez ontem, eu acho que vai ficar muito fácil para aqueles caras, aqueles policiais, mano. Sim, porque os homens, eu acho que já passaram lá. Não, irmão, eu acredito que não, porque os homens... Os homens morreram tudo, irmão, lembra? Não tem nem graça, irmão. É, eu sei, mano, mas, pô, tem certeza fazer esse mesmo banco? O problema, irmão, o problema, se tivéssemos os homens de binóculos, se eles pegassem a informação, eles pegaram a moto, eles saíram a moto. É, isso aqui é o problema. Cara, eu acho que, não, acho que eu vou passar essa, vou passar essa daí. Que aquele mesmo banco lá, vai ser outro, né? Não, não precisa ser o mesmo banco, pode ser o outro. É, então, mas eu tô querendo fazer uma parada mais diferente, eu pegar algum refém, alguma coisa aí, mas... O banco central, irmão? Não, é, central, já não sei, mas, tipo, eu queria com o refém pra ter garantia pra sair dali, velho. É, que lo refém, irmão. Os policiais da cidade não tem muito amor a... Não, não existe essa, não, tem refém, mano, a gente deixa o refém na nossa frente e cada vez ele atirar no refém, mano. Eu, mano, vou ver, deixa eu ver, aqui. É o EB, 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 é o EB. É o EB, é o EB, ele tá ali, a polícia, mano, é a polícia. Nossa senhora, a gente ia fazer o negócio do banco, velho. Nossa, cadê o cara? Ah, o EB passando lá. Acertei, acertei, acertei. Olha, tá lá, tá lá, tá lá. Nossa senhora, agacha, porra O cara não agacha, mano Nossa senhora, mano Tentar subir na laje, hein Calma, calma, calma Eu dei tiro no polícia ali, mano Eu também acertei um, acertei um que tava correndo Caralho, velho Do nada os cara apareceu, mano Oxi, que porra é essa, velho Como assim, mano? Os caras tão vindo aí, os caras tão vindo Olha a janela aí, caralho Fica olhando pro mesmo lugar, não Olha uma janela coxinha nossa aí Não é blindado não esses vidros, mano? Ela passou correndo lá atrás, lá, mano Deu tiro nessa aí da tua esquerda aí E não é blindado essa janela Ah, janela é blindado Passou nossa frente, nossa frente aqui, passou um Nossa, a gente tá muito cercado aqui, velho Meu pai, a gente ia fazer uma parada E já estavam aqui subindo, mano Nossa, velho Mas eu acertei um deles, velho Puta que pariu, velho Tem que ir pra ação lá, não tem não? Não, o que a gente tem, velho? Ele tava parado aqui, mano Os caras tão vindo aí, mano Olha a costa aí, mano Olha essa janela só Olha a janela, velho Então, mas aqui é blindado, né? Esse vidro aqui Tá, mas fica olhando aí, mano Vou ter ela olhando pra frente Meu pai do céu O que que eu tenho a ver com isso, mano? Puta que pariu Agora a gente tá cercado aqui, mano Não dá pra sair daqui Meu colete tá ruim Eles não acertaram o time, não Meu colete tá ruim Os caras tão dando uma olhada aí E o cara da favela aqui, mano? Será que aconteceu o que com ele? Caralho, velho Olha isso, mano Tô puxando a água, hein? Porra, velho Será que não é melhor Tentar subir aí em cima Na laje, hein? Não, não Sei louco Sei que tu não, velho A gente tem que usar esses vidros Blindados a nosso favor aí, mano Sim, sim Tem um cara perto da nossa casa aqui O cara falou Por que que eles não atiram lá de cima, mano? Caralho, alguém que aguentou bonito nós aqui, velho A gente tava parado aqui Se organizando pra ir pra parada do banco, velho Mano, não dá pra se mexer muito aqui, velho Eu tô com medo de tomar de algum lugar, velho Eu não tô vendo Só tô vendo um L O outro veio de olhar pra janela Pessoal, acho que a gente tem que sintonizar lá, velho Sem maldade A gente tá no meio do bagulho, mano No meio de que, mano? A gente tá parado aqui Os caras vêm do nada, velho Sei lá, mano Se a gente trocar tiro, a gente tem que ir lá Ah, mano, eu não entendo lá nenhum Isso aí, fica uma mirada pra porta aí, mano Tomara que aquela janela seja blindada, mano Se eu tomar de costas, vai ferrar, velho Essa janela tem que ser blindada, mano Ou ele caiu? Eu acho que desceu Deixa eu ver se a gente tem que ir pra caldo de ação ou não Calma aí, mano Tem cara em cima do telhado, em cima do telhado Em cima da casa, em cima da casa Tá, tá Em cima dos nós não Na frente, na reta, na reta aqui Tô ligado, fica protegido aí, mano Os caras tão vindo aí, mano A gente tem que ficar parado aqui dentro Porque a gente tá cercado, mano Tem cara atrás, na nossa frente, nosso lado A gente vai fazer o que, mano? Tem que esperar os reforços chegarem, filho Não tem o que fazer, não Vamos só esperar Só não entendi os caras entrando na favela assim, mano Sem aviso, sem nada Eu também, não foi de um nada Ainda bem que você viu Na real, eu acho que nem pode, mano Vamos esperar, os caras tão ali Ó, pipoca Ó, pipoca Ó, pipoca Ó, pipoca Comendo, velho Mano, dura que aqui A gente tá A gente não tem o que fazer aqui, mano Tá cercado Tá muito enrolado aqui, velho É, aqui tá muito ruim Tá ruim, ó Tem que pôr a cara na frente Atrás Do nosso lado É, não vai ter como sair daqui, não Não tem o que fazer, mano Ó, mas civil não pode ajudar, não Rapaz, é, eu acho Que que é? Então, mano Nós tá no meio do Bang aqui, velho É, eles tá parados aqui Os caras do lado Apareceu, porra Ó, patatira, eu tô do seu lado Patatira Mas fica escondido, fica escondido Eles vieram fazer ação É, invadiram Então, mas tem que avisar antes, não tem? É, na teoria Alguma coisa que aconteceu Mas o patatira A gente tava terminando Tava vindo aqui Eu meti bala em um ali, velho Não, mas cês tão onde? Cês tão onde? Nós tá dentro da casa Já matei onde? Quanto sei Fica escondido Alguma coisa Eu vi um da rota Acho que um do exército ou dois, velho Eu matei esse da rota Onde tava? Também tá mesmo É, o da rota tava bem minhada Que eu meti bala O exército tava na esquerda Tá ligado? O campo O outro gol Sem ser o gol perto da minha casa O outro gol Eu acertei esse da rota aí também, mano Ele deve tá bem ruim, velho Aquele da casa aqui de cima Cê acha que foi o da rota que tava? Foi, o que tava embaixo Passou correndo por trás deles É, isso É, então É que ele tinha acertado Deixa eu só tirar o outro Negocio aqui pra ver Alguma coisa deu ignição pra eles Não deu, mano Ninguém fez nada aqui pra eles virem A gente não tá ajudando, mano É que eles meteram bala aqui na gente também, mano Eu acho que é Que eles sabiam da ação E que eles fizeram a transformação antes Pra tentar ferrar gente Então, mas não pode invadir, mano Os caras tem que ter a hora a vida, né, mano Cara, tô com medo O que tem é, tipo, alguém atrás de mim, velho Tipo, na minha escola É, então O único cara que eu vi, mano É o do exército Tem que ter cuidado, velho Ó, o planhão, Johnny e o coisa aí Espera, a gente tá com farda verdita Toma cuidado pra não confundir a gente É, real Tá, tá, tá E é uma verde escura De boa, de boa, mano Eu tô sem chapéu também Os caras tão rolar, mano Lá pro lado de fora A gente tem que ficar aqui dentro Porque tem uma regra que é só o pessoal do morro, né Participa O problema é que a gente tá muito armado aqui O problema é que a gente tá muito armado aqui Eles já deram o tiro pra cá, né A gente tem um tiro nele Bota-tiro, vamos comer pra cá Bota-tiro, tá, off, mano Oi Cê vai na frente e te gostou Vocês tão indo pra onde? Vocês tão indo pra onde? A gente tá, tipo, de frente com a principal Ó, tá ligado essa casa da frente aqui, ó Tem uma rede escala ali Tá ali, em cima da loja Essa aqui? É, se eu subir em cima dessa casa eu mato ele, velho Então salve e mata, velho Ah, mas se eu subir eu posso tomar dele, não, seu animal Tanto É, faz sentido Subir de um jeito que cê não vai tomar De alguma outra cara, velho Tão usando aqui e fico voando Cadê tu, patatio? Pode até uma cara que eu não vejo nenhum deles, mano O último que eu vi, ele tava em cima desse barraco aqui Ó, em qualquer moito aí pode atirar, só Em qualquer moito que eu... Só, mas tá todo mundo no mesmo lugar nesses três Bebezinha pode... Bebezinha só fica na moito, só esses dois Quando cês forem atirar, né, o game, mano Se der um tempinho, dá uma chamadinha no rádio Pra ver se não é um de nós, beleza? Cê tá onde, Matheus? Cê tá onde? É, porque eu falo da... É quase igual da... Se você tiver no esgoto, tem uma rádio patrulha parada no esgoto Eles podem ter desembarcado no bar do Zé Cara, eu tô ligado, eu tô pertinho dele Cara, eu tô deixando essas comunicações Porque vocês tavam querendo que eu fizesse fazendo um RP desse negócio, né Eles insistindo aqui, se for fazer um RP, mano Ó, os caras falando, tal Falando coisa... Ó, ó, o Pipoco Tiro, tiro Foi em vocês? Foi em nós não, mano Foi alguém daí É, mano Acho que alguém se foi, tio Morreu alguém? E, ó, o radinho aqui de um parceiro... Não, você está perto de mim, cara Morreu? Putz É, tem alguém tendo visão de tudo O cara tá do alto Pior que dentro do barraco, a gente tá cercado aqui Não dá, não tem o que fazer, mano Cara, a gente não sabe se tem alguém em cima de nós É Ó, quando a gente estava sobrevendo Mas, peraí, peraí, cala Cala, deixa o cara ouvir Pega de mim Nossa, ele é no lado, hein Fica aí não, segundo O que é isso? Opa, na água Tem alguém na água, perto de nós Tem cara aqui, mano Tem cara aqui Embaixo da nossa casa Vem, vem, vem Marca aí, marca ele Em cima da nossa casa, eu acho, hein Tá em cima da casa aqui, velho Tá embaixo, ele caiu da casa, eu acho Caiu, caiu Então tá aqui embaixo da nossa casa Camina aí Vamos em banheirinho, viado Fala... Nossa, tem um cara aqui, velho Banheirinho? Nome da briga forte Banheirinho não tem visão de tudo Acho que tem... Chegado Cuidado com a casa do lado da minha aqui na esquerda Que tem como subir nela, tá? Vamos passar pro outro lado, lá pro bar Bora, bora, bora Nossa, tem alguém debaixo de nós aqui, velho Vamos tirar uma moita aqui, velho Vai que eu tô gravado aí Olha pra janela ali, velho, um só Achei que eu só olhei pra janela pra ver se ia passar ali De novo, vamos subir aqui, é bem aí Não, você da frente da do fogão aí Fica ali olhando só pra porta, velho Fica olhando aí O outro aqui, o último aqui, ó Que tá perto do... Coisa, olha pra trás, olha pra trás Pra janelinha Casa... Casa protegida, hein E o medo de dar um tiro nesses caras aqui, mano? Mano, tem muito negro da... Da CV querendo vir ajudar, mano Só que a academia falou que não... Não pode Não sei porquê, mas Tu tá onde? Tão banheirinho Nem sei como é que sobe aí, não, velho Fica aí embaixo, então Vou pegar outro spot Se eu ficar quieto, pipa Deus Relaxa, só morre nessa posição Se for muito ruim Aí na 3, 2, um cara morreu, velho Pra esses caras ativerem aí Aí subir Mano, se passar um cara ali, eu vou meter uma rajada, velho Tem casa do chefe, será, mano? Você que tá pulando aqui em cima de mim? Uhum Acho que tem casa do chefe, velho Tão rotacionando fogo aí, mentira Opa, alguém pulou? Eu, 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 eu Tô mudando de posição Os caras vêm do outro lado da rodovia Lá nas casas Foda, mano A gente nunca pode sair daqui, velho Como que sai desse lugar, mano? Os caras tão aqui embaixo de nós Não tem como nem jogar uma flecha, velho Uma granada Pô... Aí errou, sai daqui, mano O cara pode estar aqui em cima de nós Já morreu mais um, mano O negócio tá ficando pequeno pra nós aqui, hein Rapazão É, aqui tá ficando feio Não, mano Se bobear, eu tenho um jeito aqui, mano Não sei se vocês metiam o pé Mano, tem um cara debaixo da nossa casa Tem um cara embaixo aqui, cara Tá cercado Larga todas as armas, sai com a mão pra cima e mete o pé A gente já tirou daqui, mano É Não tem como comprar cima mais, não Eu acho que... Eles não sabem o que foi nós, mano As bolas na parede, né Você quer guardar as coisas aí? Cara... A gente... A gente não tem muita opção, não, cara Só tem um cara lá fora, né Ai, ó Porra Que bom, mano, pra nós aqui Se você quiser guardar as coisas A gente tira... A gente tira as coisas aí Tira a máscara e... Manda um Twitter aí, cara Tem morador aqui, velho Sei lá Tem morador saindo com a mão pra cima O problema é ser esse cara Que ele ia entrar na minha casa Pra verificar tudo, mano É O pior é a gente morrer, cara Puta que pariu, hein Que merda Não, ele não vai poder verificar nada aqui, cara Ele não tem mandado A não ser que ele tenha uma mandada, né, velho Ele não tem mandado A gente vai ter que fazer isso, mano Calma aí, vamos fazer o seguinte Calma, calma Fica de vigia Um de cada vez, hein Um de cada vez Vai guardando as coisas aí Vamos que assim que vocês falarem Eu já meto o pé também Beleza Segura aí, segura aí A gente vai aonde cada vez Guardar as coisas aqui Vou guardar tudo, velho Tô escutando o passo aqui embaixo da gente, hein Puta que parada Mano Acho que é a melhor chance que a gente tem, cara Mano, eu já guardei o meu Pô, quer passar logo o outro aqui que tá perto de mim? Chega de... Passar um aí, mano Fica de espera Fala a quantidade que vocês estão aí Puta que parada Não, isso saiu de menos pra gente Pode te passar aí? Tem que ser rápido, mano Sai daí, sai daí, sai daí Vem pra trás de mim Calma aí O que que você jogou no chão ali? Machado Tô com bastante coisa aqui, mano Mano, tem que ser rápido Se aqui dá certo, tem que ser rápido Tirei até a camisa pra não ficar tudo de preto Já passou tudo? Não Mano, o que que você tem, mano? Por que você trouxe tanta coisa? Tô... Tô armado até os dentes Nós ia pro banco, né, viando Que isso? Vai, 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 vai Caramba Sai de perto, mano Pô, passei pra tu aqui Carai Tô atrás de você Baixa Porra, mano Tem que parar Vai logo, mano Porra, velho Já fala Sai, sai do radinho aí Desliga o radinho Vamos desligar, vamos desligar Tira aí, senhor Tem morador aqui, hein Tem ninguém armado aqui em cima não, hein Se tiver alguém ouvindo aí Ninguém tá armado aqui não, hein Tem ninguém armado aqui não Tira aí Tira aí Alguém ouvindo aí Obrigado, senhor Cara, isso aqui tem que dar certo Senão a gente tá preso Mano, e todo mundo que tava lá fora morreu, velho Não tem o que a gente fazer, velho A gente tá preso dentro de um quadrado, velho Será que alguém olha o Twitter aí, cara? Pra gente enviar uma mensagem aqui? Cara, vou pegar meu celular e vou mandar uma mensagem Manda uma mensagem no Twitter, pô De repente alguém vem salvar a gente Aqui 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 alguém olha, hein Olha a polícia lá Eu vi eles, ó Ó, ó, ó Ó pra cima aí, ó Ó pra cima Tem ninguém armado aqui não, tio Todo mundo já viu o Ebi ali, mano Todo mundo viu, mano Mano, eu sei se esses caras já tiveram mandado pra entrar na minha casa E quebrou mais ainda, velho Puta merda, velho Tem morador aqui, senhor Morador, hein Se puder tá descendo aí, por gentileza Sim, senhor Sim, senhor Tem quantos aí? Tem três, três Tem três, senhor Tá, desce aí, por favor Mão na cabeça Sim, senhor Tranquilo, senhor A gente só tava aqui conversando A que começou uma troca de tira A gente não entendeu nada Exatamente Isso é mesmo, senhor Eu vou tá fazendo a revista de vocês aí Sim, senhor Pode, sim, senhor Bom dia, bom dia Vira pra parede, todo mundo em uma casa, por favor Sim, senhor Vem casa na parede de três, por favor Quem que é? A casa? A casa é minha, senhor A casa é sua? Tranquilo E os veículos, é de quem? Uma moto, essa aqui é minha, senhor Que tá aqui do lado aqui Hum, e essa da azul aqui, é de quem? Essa azul eu não sei, senhor Não sabe? Não, senhor A moto tá aí embaixo da sua casa? Você não sabe quem? Então, senhor A minha eu sei que é essa daqui, senhor Mas eu não sei de quem é essa aí A gente chegou Eu cheguei que só tinha a minha Aí começou a tiroteir Fiquei agachado ali até agora Tá bom Tá olhando, tá dando uma olhada aqui no chassi da moto Essa daqui é sua, né? É, essa preta aqui é minha Posso pegar essa parte? Pode, senhor Eu vou te revistar aqui Caralho Mano, isso vai dar muito ruim, velho Se esse cara tiver mandado pra entrar, velho Tomar que não tenha, mano E aí, será que eu vou negar se ele entrar na minha casa, velho? Fiquei sem pra pedir, né? Não pode Não pode Só me passa o RG aí, ó O morador dando a moto pra gente ver Sim, senhor Tá aqui uma bolsa aqui, senhor Qual bolsa? Esquerda ou direito? Esquerda, senhor Tá bom Se eu tenho a da Silva? Exato, senhor Exato, senhor É verdade É verdade de rotina, tranquilo? Que a gente teve uns problemas aí, a gente teve que subir aqui e bater uns milhares Sim, sim Acontece direto aí, eu já até acostumado, fiquei agachado até acabar aí, com as gente falou Entendi Mas aí, senhor de S1000 aí, se eu puder, sei lá, acho que aqui é muito perigoso pra morar, tá? Quem sabe Ah, sim, sim, é que é muito perigoso Tranquilo Aí, se vocês quiserem tá se retirando aí, porque eu não sei o que que tá tendo aí, tá meio perigoso, tranquilo? Não, sim, sim, a gente ficou agachado até acabar aí, né? Ah, entendi Qualquer coisa aí, se põe no deserto, tranquilo? Correto, senhor, muito obrigado, senhor Obrigado, senhor Nossa senhora, velho Cadê? Vambora? É, eu vou pegar minha moto, tá ali embaixo ali A minha tá lá Mano, esses caras vão querer mandar pra entrar na minha casa, velho, certeza, velho Minha mãe do céu, velho Caralho, mentira que isso aqui deu certo, mano Fiquei guardar umas paradas Cê é louco, eu sabia, mano, o tanto de cara do exército que tinha, mano Nossa, mano Tipo, se os caras da rua tivessem pegado alguém, mano, todo mundo morreu, velho Só ficou nóis, cê é louco, velho Dentro de um quadrado, velho, o que a gente ia fazer ali dentro, velho Nem se fosse o Hulk eu acho que eu conseguiria sair, velho Meu Deus, velho Não, pelo menos eu deixei minha marca Eu dei uma carimbada em alguém, velho Uma carimbada eu dei, pelo menos, velho Vambora, vambora Vamos pra outra casa lá Vambora, mano Caralho, velho, essa foi boa, mano Meu Deus do céu, velho Vamos pra casa não, que isso aí foi muito fácil, tá ligado, velho Tô desconfiado dessa porra É, tá estranho Os caras deixaram a gente ir embora de boa, nem pediu pra entrar na casa, só falou que... A real é o seguinte Eu tô achando que eles vão voltar depois pra tentar entrar na minha casa Não, então, é o que eu queria te falar Limpa a casa, se for necessário põe na minha Eles nem pediram meu RG, não sabem quem que eu sou, certo? É, eu também Põe na minha, põe do outro mano ali, ou põe na do que ali ninguém sabe, tá ligado? Ou quiser colocar no meu AP, comprei, faz pouco tempo É certeza que eles vão expedir o mandado pra teu barraco lá, mano Tô ligado, eu vou ter que fazer o quê? Vou tirar aquele negócio e botar na... na casa de vocês Ou, não, nessa casa eles também vão achar, mano Eles vão achar no documento essa casa, velho É, pode pôr na minha casa Tem que tirar tudo, mano O foda é que fazer isso agora é ruim Que esse cara pode, sei lá, tá de L, né, velho Não, esperar a boeira abaixar, mano Esperar um tempo, velho Amanhã Vambora pra praça ali, ver se tem alguma coisa ali Um mandado tão rápido eles não vão conseguir, velho Tô ligado, tô ligado Bora ali pra praça ali, mano Foi muito fácil, tá ligado, velho Eu tô desconfiado dessa porra, velho Esses caras vão querer vir atrás, mano Mas eu saí, eu dei um carimbaço Um carimbaço eu dei Em quem eu não sei, mas eu sei que Foi o cara da rota Então era o cara? É, é Então, ele não quis falar não, mano Tava mudinho, parece Era ele sim, mas eu vi o rosto dele, velho Então, tem um problema, mano Teve um cara que acabou de mandar um real de novo Com tal de Madruga, velho Madruga? Madruga, mandou um real, velho E ele tá por aí, velho Só tem que tentar achar esse cara, mano Não sei quem é esse porra Acho que tu vai achar só de noite, pô O único Madruga que eu conheço é aquele lá Que, né, deu uma tacada na cabeça dele lá Era ele aquele cara chamar Madruga? Madruga, ele falou que era Madruga Ah, é Pior, velho Madruga Tu lembra? Porque esse cara chegou de novo, esse cara? Então, só se ele não esqueceu bem das coisas, né, mano Ah, mano, então dessa vez ele vai ter que esquecer, velho A gente vai ter que dar um jeito de achar esse cara, hein, mano É, até porque ele viu todo mundo Se ele não esqueceu bem das coisas, né É, então a gente vai ter que fazer ele esquecer Só que eu tô desarmado E tá tudo lá na favela E tá a polícia lá E quebrou Caralho Vamos tentar achar esse cara, vamos tentar achar esse cara, velho Acho que eu sei mais ou menos que ele é É, tem arma em casa, né Vamos tentar achar esse cara, mano Tô com uma porra de um pijama, mano O cara mandou um real de novo Que eu não tava gravando, velho De novo não, né Primeira vez, né Nossa, é aquele cara que eu dei uma tacada E ele foi pro hospital, tá ligado? Nossa, de novo, mano Cara, você vai se ferrar nessa, fi Só tem que achar ele Fazendo dedo Não é aquele cara ali, não Fazendo dedo? Então... Não é Tá parecendo, hein, mano E aí, João? Pê, você gosta de fazer dedo pros outros, irmão? Tu me conhece, irmão Pê, você vai continuar fazendo dedo aí, mano? Tô metendo louco, cê, tio Pê, irmão Vai continuar fazendo dedo aí, irmão? Que? Fazendo dedo aí por que, irmão? Dedo? Dedo pra quem, irmão? Ué, abaixa esse dedo, mano Último cara foi esse aí Ficou sem os dois dedos, hein? Foi mal então aí Respeita o cara aí Pô, abaixa o dedo aí, mano Beleza, pô Pode crer, pode crer, sabe? Desideia de doido, mano Cuidado aí com a polícia aí, pô Meti polícia? Polícia tá aí pra proteger, mano Tem um problema com ela Falar real pra tu, mano Quer que a polícia se foda, tá ligado? Só não tem uns recão Porque eu achei que aquele cara Era amigo dele Então, mano Fiquei assim também Eu ia dar um retão, mano Puxou a arma, torcedor desarmado, velho É, então Mas não é aquele cara ali não Não, não Era aquela voz não, velho Não, não Ele não, né Tá, mas tá um pouco grosso Tem uma moto atrás de nós ali Não, o cara ali, pá Mano Mano, é um desses caras assim, mano Certeza, tio Eles tão por aí, mano Não tem muitos Tô achando que é cena, hein, mano Aqueles dois ali são amigos, hein Melhor ficar ligeiro Ô, mano A melhor informação aí Cê sabe onde que tem É... Carro usado pra vender, mano Pô, sei não, mano Se ainda não tem que ir lá Com o funcionário Caralho Carro de moto aí, mano Pô, que vacilo, hein, mano Não tem médico, não? Não Puta aí, quebra, hein, mano Tinha um médico aí, mano Um tal de... De... Madruga, não é não? Médico? Não, conheci não, mano Não, tem um cara aí Que ele é médico Que tava lá no hospital, mano Dá uma olhadinha É... Madruga Pergunta por aí, mano Que ele ia atender o aguarinho, pessoal, pô Valeu, valeu aí, mano Já joguei no ar pra ele chamar madruga, mano Não tem droga pra cuidar dele, mano É amigo daquele ali, já Ele tá ali ainda? Tá, tá lá Fica, faz o seguinte Fica aí, fica aí Fica aí Me dá um toque se ele sair de lá Fica só observando Eu vou chamar a polícia pra aquele cara lá, mano A polícia ali, mano Eu aguentei o cara, velho A polícia tá indo ali, óh, óh, óh Óh, a polícia chegando lá, óh, óh Meu Deus Pilota bem essa mula, velho Caralho Cara, acho que o cara tava devendo Ele saiu correndo ali, velho Isso até rodou atrás do cara Tá, porra, velho O cara não tava lá, não, velho Vem aí, mano Chama aí Médico Madruga aí no Twitter Talvez aparece, mano A cidade tá toda vazia Não tem ninguém Pode crer, mano Vai, seu cabaço Manda ele te responder Mas aí, velho Você tá fazendo o que, mano? Na real eu tô esperando os caras aí, mano Que... Eu ia ficar aqui na praça aqui Tá legal tu falando Só que um cara tava armadão Ele me tirou perto, tá louco? Cuidado que esse cara aí, mano Esse cara aí é perigoso, mano Esse cara tá rodeando aqui pra fazer um... É, esse cara aí Ele tá fazendo um dedo pros outros aí, mano Ele é perigoso, cuidado Última vez aí O cara... Não, eu vou falar daqui Última vez ele matou um cara com um dedo, mano Tá boa O cara aí é forte, mano O cara é... Aí, mano Esse cara é participado daqueles UFC lá Que tava até, né Pode crer, velho Ele é voltador de UFC de dedo, tá ligado? Por isso vai parar nós três, cês tá ligado, né? Tô ligado, mas a gente... Nós cinco, né? Vamos lá De boa Eles não conseguiram pegar o cara lá Estão doido, velho Estão doido pra parar nós, tá ligado? Ah, eles vão vir atrás, certeza Tá vindo, tá vindo Eles vão vir atrás, certeza Mano, eles tão doido Olha para nós De boa Tem um L em cima, mano Ah, é do EB Eles foram atrás do cara, pô, cê não viu, mano? Eu vi, mano, eu vi o cara correndo É sobre o sentido do Stock, né? Aham Só que eu vi, eu não consegui pegar o cara, mano Que isso, irmão Que isso, irmão Cê bateu no cara ali Ai, ai Mano, o DJ pra mim não encostasse no stage Puta, mano Oi, irmã, oi, irmã A gente precisa fazer um trabalho aí, irmão Precisa fazer um trabalho aí, velho Pera, mano Vou fazer uma oração aqui, irmão É, o cara aí, ele tá bem, velho Só se machucou um pouco Irmão, sabe como é o problema da mente, irmão? Só leve o joelho Então, irmão A parada é o seguinte É... Tá ligado aquele cara... Ah, cê tava... Ele tava, velho Aquele dia, não, né? Esse cara aqui O irmão Lá do... Do cara lá da tacada de golf Cê tava, não, né, mano? Sim, irmão Sim, eu estava Então, aquele cara tá mandando mensagem de novo, mano Acabou de mandar mensagem agora, tal de Madruga Silva Meu Deus, meu irmão Agora não tem como dar uma tacada, não, velho Vai ter que sumir com ele, velho Tem que sumir com ele, irmão Onde eu vou só tirar esse colete, irmão? Sim, dá ruim Porque o exército tava ali na frente, velho Sim, sim, sim Ele sabe mais ou menos onde o homem tá? Eu não sei Ele acabou de mandar mensagem Ele tá por aí, mano Mano, eles querem ter dinheiro, mano Pra mim nem... Não, não Relaxa, mano Mano, o exército vai vir pra cá, mano Vai, 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 vai Deixa esses caras ir embora, mano Como vocês encontraram a caída da favela, irmão? Não, vão dando a volta aí Cê tem meu número Achar um cara Vem a coisa Ó, cês vão bater de frente com o exército, mano Cê quer ir lá em casa lá pegar as armas lá, mano? Não adianta nada ir atrás do cara desarmar Não, eu vou lá pegar a minha pistola, mano Cê tem aonde? Cê tem aonde? A minha tá no carro lá Correta coisa a gente pega na mão Vai lá pegar lá que eu vou pegar aqui a minha aqui Tá de boa De boa, de boa Beleza Vambora, vambora, mano A gente vai atrás desse cara, mano Ô, irmão, ô, ô, ô Vou dar um papo pra vocês aqui, mano Algum de vocês dois é madruga, mano? Não é madruga, não? Então, a parada é o seguinte, mano Se vocês conseguirem achar esse cara Enrolar ele Tá ligado? E dar um papo pra mim Eu dou 500 mil, mano Cês dividem entre os dois Pode ir pra, mas ele te chama como? Madruga o nome do cara, mano Mas aí quando cê achar Cê bota no legal 33, tá ligado? Que eu vou saber que cê achou o cara E aí depois cê tenta enrolar ele E levar ele lá pra praia Algum lugar ali, tá ligado? 500 mil, hein? Vai lá Demorou, demorou Já botei um cara pra ir atrás também, mano Quanto mais gente ir atrás desse cabaço A gente vai achar ele, velho Cês viram aí Eu acho que eu tava gravando Quando ele mandou mensagem, mano Então esse aí Acho que vai ser o nosso último, hein, mano A gente deu uma chance pro cara O cara volta, né, mano Aí eu já não tenho o que fazer Ué, a moto não era procurada ali, mano? A moto não era procurada? Por que que não levaram a moto? Ahn... Procurada é o caramba, mano Só vai pegar Cês senhor Aí já Desce da moto que a mão na cabeça Puta que pariu, mano Fiz nada, mano Fiz nada É morador da favela lá? Exatamente, senhor Não, beleza Pode ir, então Correto, senhor Meu Deus do céu, mano Aí eu tenho que passar, mano Cês já pararam aqui no sinal Nossa, que susto, velho Caranhos Gente, vai achar esse cara, velho Eu tô procurando, mano O cara tá escondido em algum lugar Mandando mensagem, velho Ixi, que é o problema, mano E tem esse empecilho aí também, né Que tem esses caras Passou um de moto Vou dar uma passada aqui na garagem E aí E aí E aí Esse cara tá usando alguma coisa pra mudar, velho Eu tô achando que é esse cara, mano A moto é massa, hein É, pô Que assitui também Pode crer, mano Eu tô achando que é esse cara, mano Ele tá usando a mesma moto Só que essa voz, tá ligado Aparentemente vem esse que ele tá forçando, velho Essa voz Se for, eu dou um puxado em mim na cara dele, velho Então, eu não consegui achar aqui o negócio, velho Os caras ali atrás também Tá até procurando também Não conseguirem achar a parada dentro da moto, não Eu creio que amanhã eu já vou lançar o outro Rapaz, é a quinta fuga que eu dei neles em 10 minutos Cuidado que esse cabai vai passar aqui, mano Relaxa Eles tão do outro lado da praça Os hombros são braços Não, eles tão lá Eu vi eles indo lá pra direção dele Cuidado que se tiver alguma coisa de errado Os caras vai parar, cuidado É que eles não precisam muito fracos, velho Pode crer Mano, qualquer coisa o seu Vissar o ombro, eu falo com você, irmão Acho que de hoje eu creio que eu vou durmar um pouquinho Tranquilo, tranquilo, mano Amanhã de nada eu vou estar aqui também, é preciso Ombro está fazendo muita merda com a cidade Sim, sim, sim Tá achando que é esse cara aqui, mano Não mata ele no vídeo, não Essa moto aqui, depende, mano Tem que ter dinheiro É, não é tão cara assim, pô Depende Quanto? O cara falou ali, vinte milhão é seu Caralho É, pô, valor, pô É por causa disso aqui, mano Amortecedor aqui, você acha que é só tinta, é banhada a ouro, mano É ouro egípcio, tá ligado? É do Imaraia Tem outra ali, ó Tem outra ali, igual a tua ali, ó De graça, ó Ah, e pega ela lá, mano É sua Não, tá doido Poxa Pega ela, aproveita e já vai de Bahamas, pô Isso aí, o que vocês estão fazendo na tua cidade aí? Tá de rua, hein? Tô de boa, mano Tô doido pra vender leite, mas não tem vácuo Aí é foda, né, mano? Tira leite de bezerro, velho É, pô, tem touro também, né? Já tomou leite de touro, pô Leite de touro é bom quando tá ligado É, pô Quando tá bem gelado, velho É isso aí mesmo Mas quando sai na hora quente, assim é bom também Eita Ah, mas essa voz sua tá grossa com a porra, velho É isso Você engoliu um ovo, mano? Brulhou É muita Hermonio Hermonio? Que Hermonio? A mistura de Hermonio com Enonio Ah, pode ir crema Vamos dar uma muda na cidade Pra aquela peça lá? Ou não vai mais? Ah, então Tem que dar uma olhada Mas tá difícil achar essa peça, mano Essa peça deve ter caído em algum lugar aí E tá bem escondido, velho Ah, cera, mano Deve ter caído em algum lugar aí Alguma coisa assim, entende-se? Tô ligado, mas deve tá Se eu achar eu pego pra mim Hum, tá, mas aí que tá, mano Só pode achar Se você achar a gente dá um jeito aí, pô Que tipo de peça vocês estão procurando? É uma pecinha aí, mano Que custa um real, tá ligado? E caiu da moto Ah, tu comprou outra, pô Caiu da moto, mas aí que tá Tem que importar, mano Aí tem que ser essa pecinha, tá ligado? Aí tá difícil de achar essa pecinha por aí, velho Também que o frete deve ser caro A peça em si deve ser um real, mas o frete... É, o frete tá quinhentos mil, mano O frete tá quinhentos mil É, então A pecinha é um real A pecinha é um real A pecinha é um real e o frete quinhentos mil, sabe? Exatamente, mano Quem achar a pecinha é quinhentos mil É, quinhentos mil de frete aí pra você, tá ligado? Tô afim de comprar uma peça também, então Exatamente Deixa eu sair daqui, vamos ver se eu vou receber outra mensagem Eu volto naquele cara ali e devo ele, mano Ele tá muito suspeito, velho Aquela voz não é real, tá ligado, mano Aquela voz ali, será que ele tá forçando não aquela voz? Com certeza ele tá forçando Ele tá forçando demais Eu tô achando que é aquele cara, velho Só que ele tá forçando a voz, mano Ah, eu acho impossível ele forçando a voz A moto é igualzinha, tá ligado? Ele tinha uma moto daquela, velho Então chega outra pessoa lá, mano E conversa com o ombro Vê se o ombro vai forçar, entende-se? Ele pode forçar pra ele todas as vezes, entende-se? A parada é saber o nome dele, tá ligado? Tem como saber o nome do cara? Pegar a identidade dele Eu vou chegar lá e conversar com o ombro Mas ele não vai falar, será que ele vai, mano? Não sei, mano Vai dar esse mole, tá achando que é aquele cara lá, velho Ele tava com a academia, mano Eu posso falar que estou muito caridoso E vou dar um dinheiro Só preciso do nome dele pra fazer a transferência, entende-se? Pode ser, mano É, mas tem que ser algo É, boa ideia Vê se você consegue, mano Deixa ele falar com o cara lá, vai que ele consegue, mano Enquanto isso Vamos procurar, mano Tá difícil de achar, velho O cara tá escondidinho Ou é aquele lá mesmo, velho Vamo ver, calma aí Fala, mano Claro, mano Eu creio que o ombro que nós estamos procurando Está ali, mano Está ali? Ciro, mano Deixa eu parar aqui Que isso Vamo pegar ele Vamo embora Vamo embora, mano Nossa, eu acabei de... Isso aqui já é outro dia, guys Só que o cara forou que tem ali Eita, eu vou com você aqui Insista Vamo embora lá, vamo embora lá, mano Eita, porra O carro do cara, mano Nossa, falar em carro Eu vou ter que vender tudo, guys Porque vai dar wipe, né? Então vai vender tudo Deixa eu ver se tem polícia e patruller Tranquilo Mas se a gente chegar A gente dá um jeito de levar ele pra favela Ele vê se tem patruller É... Tá de boa A gente vai pra favela, mano Na favela lá é outra coisa Ele é, mano Na... Na Ferrari, velho, ele é, mano Nossa, é ele na Ferrari, velho? Nossa, mano Tá me ferrando que é ele aqui, velho Foto, 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 foto Foto, foto, foto Foto, foto, foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Iiiiiiii Irmãos, vamo a sair na favela, velho Você bateu na Ferrari, mano Ah não, velho Você bateu na Ferrari do cara, velho Como assim? Como assim? Bateu, cara Vai bater, mano? Ué, mano Como é que é ficar parado aí agora, mano? Quanto PayPal eu te passo com... PayPal aí, mano É... É um milhão e oitocentos e cinquenta, velho Ai, dá um pau pra vocês aí, mano Tem um carro topa vender ali, mano Carro e moto, mano Carro e moto, sinistro, tá ligado? Mas aí... Qual cai com a moto? Ah, o carro é... É outro nível A moto tá feio, mano Tem que ir lá pegar e ver, mano Tem que ir lá pegar e ver, mano Tem que ir lá na garagem, né? Qual? Valores Ah, Valores tá em torno de 4 milhões pra cima, mano Rapaz, qual que é o brinquedo? Vamo lá, mano Tem que ir lá ver, tio Vamo lá pra então Vamo lá então, mano Vamo lá Vamo lá É onde? Pera aí, mano Na garagem? É... Eita, porra Quase bateu de novo, mano Ixi, esse carro aí tá funcionando mais não, hein, velho Ah, não, não Acho que já era Não, acho que nem ele não, hein, velho Nem ele não, mano Você acha? Tem o tom de... Tem o tom de pele também, mano Mano, mas a voz... Não entendi Não, mas o tom de pele escura, mano Morena Não tá lembrado O carro do Ferrari Calma aí, deixa eu pegar o carro ali, mano Vou ter que ir de algum jeito e levar esse cara pra lá, mano Boa Até que enfim o mecânico aí, mano Caralho É, pô Tá aqui em frente, tiozão Calma aí, deixa eu pegar aqui, mano Vou ter que dar um jeito de levar esse cara pra favela, velho Vou tentar, calma aí Consuídos E vou ter que vender... É, mano XTzinha, mano Acho que poucos tem essa XTzinha aí, né, mano Né, alguns tem, mas outros tão querendo, né, mano Olha aí, mano Olha aí, mano Tá vendo essa daqui, mano Ó, XTzinha Tá vendendo Exatamente Quanto que você quer na XT? Quanto é que você acha que é o valor correto da situação desse carro? Dessa moto Deixa eu analisar Ih, rapaz Isso é isso, meu? Isso aí foi pro Panay, né Olha, do lado É... 1.500 1.500? Não 1.500.000, você falou Isso, 1.500.000 É seu, mano É seu Mas, calma aí Deixa eu pensar aqui Deixa eu checar um negócio aqui na minha conta Você vai checar se tem dinheiro, né, mano O quê? Mano, 1.500.000, vai embora, tio O cara vai comprar aí a moto aí, mano Ah, pô 1.500.000, mano 1.500.000, mano Você tem algum carro, alguma coisa aí? Tem, tem um carro a moto ali que eu vou pegar ainda, mano O que você comprar é seu, tá ligado? Vou esperar o cara ali, deixa eu ver ali, mano Tá ligado aquele carro roxo ali? Qual carro roxo? Ele ali, ó Tô ligado, que carro lá é seu? É meu, é meu Caralho 4.500.000 lá na Quance Quer fazer uma troca aí, não? Pode ir, não Eu quero vender os carros que eu tenho Que eu vou comprar um novo, tá ligado? O diferenciado Eu tô vendendo tudo que eu tenho Pra ficar com nada na garagem Pra não fazer charme com o novo carro Igual o carro desse aí, mano Esse carro aqui a gente podia, tá ligado? Até pegar um desse, mano Fechar a porta pro cara aqui De quem? De quem esse carro aqui, mano? Esse carro aqui é... Esse aí? É do meu parceiro Ah, do seu parceiro Qual o nome do seu parceiro, mano? O que? Qual o nome do seu parceiro? Qual o nome do seu parceiro? Mano, não sei o nome não Eu conheci ele como Cabelo de Anjinho É do seu parceiro É do seu parceiro É do seu parceiro É do seu parceiro? É do seu parceiro, hein, mano? Eu tô vindo aqui, velho Bela moto você tá fazendo aquisição, hein, mano? Sim, sim Nunca tive uma da essa Saindo desde criança Aí, é sua, mano Aê poxa, vai dar Boa, boa, tá. Você vê se tá de uma alarma aí, deixa eu ver aqui. Aí, por não é, tu só vai levar, irmão. É, se dá aí. Calma aí que eu tenho mais ali, mas vai querer olhar o outro. Vai querer olhar o outro carro aí não? Vai querer não olhar o carro e bota ali não? Ah, quando você quer ir na moto? Chega aí pra você ver, mano. O carro, qual que é o nome? Calma, tiozão, calma, tiozão. Eu tô tentando pegar esse cara, mano. Ele falou que tem quase certeza. Deixa eu ver aqui, mano. Eu tenho uma XRE 300, tenho uma BMW S1000. Não, e os carros? E o carro eu tenho um Nissan 370Z Drift, mano. 370Z? Exatamente, aquele lá, ó. Aquele lá, ó. Aquele lá é diferenciado, mano. Quanto é que você acha que você paga naquele lá? Isso é você que eu tenho que confirmar se é você ou não, mano. Se eu vender pra ele, eu vou saber se é ele ou não. Ô, irmão, você quer ou não quer a porra do carro, irmão? Tá querendo vender esse aí também? Valores. Valores, mano. Você que sabe, chega aí, mano. E aí, meu bom, tava vendendo esse aí também? Exatamente, mano. Quanto é que você acha que tá valendo esse? Um milhão e quinhentos nesse aí, pode ser também? Você tá metendo louco, porra. Um milhão e quinhentos. Isso aqui é outro nível, mano. Quanto que você dá cobrado nele? Fala aí. É outro nível. Quanto é? Dá o lance correto. Quanto você acha que vale esse aqui, mano? Ah, eu pago um milhão. Um milhão, mano, não dá, não dá, não dá. O cara pagou um milhão e quinhentos nesse aqui agora, mano. Tá, vai lá, dois e meio. Você? Então, mano, é dois e meio. É muito, dois e meio. Vou pegar ou largar. Dois e meio. Dois e meio é muito, hein? Tá metendo louco aí. Dois e meio é pouco, mano. Esse carro aqui, mano. Não, mas dois e meio. Eu já tô pagando muito. Dois e meio é muito, mano. Dois e meio é muito. Pô, acho que é pouco, mano. Isso aqui vale mais. Mas isso aí é o que eu tenho, isso aí é o que eu vou, é o que eu consegui pagar. Quanto é que você dá na S1000 lá? Cara, do dois milhões S1000 e dois e meio nesse. Vamos fechar? Eu vendo só S1000, mano. Não, mas dois e meio. Como assim que você não vende por dois e meio esse aí? Vai já tá caro já. Não, esse aqui não, mano. Esse aqui é... É que eu tenho que consultar com uma pessoa aí pra saber quanto é que tá custando esse carro, mano. Tranquilo. S1000, mano. Cês só tem mais esses dois aí pra vender? É, a S1000 e a XRM, mano. E a XJ? Calma aí, calma aí. XJ aqui, mano. Foda-se a XJ, mano. É, infelizmente vai embora também, né, mano. Eu tenho que vender, cara. Vai dar o I pelo servidor, vou fazer o quê, mano? Vendo tudo e depois vou vendo o que eu vou fazer, né? Calma aí. Mas essa daqui pra você é dois, mano. E pra você é dois? Essa é dois. Não, mas daí eu pago um e meio nessa e um e meio na XJ, daí eu compro as duas. Que que cê acha? Tá ficando doido, pô? Aí não dá não, mano. Não, daí fica... Daí, então, daí. Já faz um combo aí, ganha o quê? 3 milhões e 500 só comigo. Nada, mano. Não, 4 e 500 só comigo. Essa daqui, mano. Essa aqui vale dois, tio. Ah, não. Um e 700 nessa aí e um e meio na XJ. Um e 900, mano. Um e 800 e aí não se fala mais nisso. Um e 700 e 90 e não se fala mais. Não, um e 800 e 90. Um e 700 e 50. Tá, vamos lá. Deixa eu te transferir aqui um e 750. Não, não, você tinha falado um e 800. Calma aí, calma aí. O comprador fala um e 800, o vendedor fala um e 790? Que que é isso? Calma, que eu errei. É um e 890, mano. Caralho. Um e 890 é seu, mano. Uma firmeza aí, tropa. Depois eu boto. Ah lá, um e 800. Já transferir no P.V. Bora dar um pião aí. Um e 800, mano. Demorou. Vamos aí, mano. É a XJ, por um e meio, vende? XJ? Não tem XJ, não, mano. Ah, você não falou que tinha XJ ali? Não, XRE, mano. Ah, XRE, o que você tá fazendo aqui, mano? Já tá, mano. Pô, mas aí o E-mail tá bem mais de terra notável. Ai, mano, dá uma olhadinha aí na motinha, é massa. Ah, é. Aquele carro eu não vou vender, não. Vou devolver, mas... Ah, eu e o 370 lá. Quanto que você quer? Ah, aquele lá eu vou dar uma olhadinha lá, mano. Vou dar uma olhada aqui com o cara lá e depois eu dou um toque aí. Demorou? Fechou, fechou. Demorou e tal, mano. Era só esses carros que você tinha pra ver, né? Essa moto, tá? Só esse aí, meu. É seu, é seu, né? É, mesmo. Fechou, fechou. Deixa eu ver quanto que ficou aqui, véi. Só vou pegar... Só vou deixar o Zozelli pegar minha placa e falar aqui na... Ah, foi. Pra não dar merda pra vocês. Lembra que isso tá acontecendo aí, tá, ou sério? Ah, eu vou dar aqueles ombres, mano. Não, os ombres que tava naquela garagem já contaram um taser pra nota, mano. Apontaram, sério? Fiz, oi, treco, aquele ombro, mano. Ah, é o cara do T-Z, aquele lá, mano. Que tiro, mano. Se, aquele ombro que apostasse lá na arma falosa, irmão, lembra? Percebi o braço ou sério? Boa, 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 boa. Ô, mano, é... Três e meia a minha última proposta. Depois, depois eu vejo, depois eu vejo. Depois eu vejo isso aí. Deixa eu fechando, depois eu te preocupei. Eu não, eu já tava esperando os tênis lá... Lá na mecânica, irmão, igual um trouxa. Aí, ó, fez o cara ficar espelhado. Não, me desculpa, irmão. Já estou indo lá. Tava aqui fazendo negócio com esse homem. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai querer ir lá tentar ver o cara lá, mano? Então, irmão, mano, o conceito de nós sabermos se é realmente o ombro, irmão, é tentar ver se ele realmente tem o mais-se-me, irmão. Porra, aí... Se ele tiver o mais-se-me, eu, é bingo, irmão. Aí eu já não sei, mano. Aí eu não reconheço aquele cara ali, tá ligado? Pera, não lembra, irmão? Não, mas ele tava de capacete, não tava, não? Ombro do Morro. Eu não lembro, mano, mas ombro acontece num laser para nós, irmão. Tá, mas ele tava de capacete, mano. Eu não vi o custo do cara, mano. Sim. Esse é o problema, irmão. Então, como é que eu vou saber que é aquele, tá ligado? Vem aí, mano. Se você conseguir pegar mais detalhes, ajuda aí, mano. Tá tranquilo? Sim, sim, sim. Caralho, esse carrão seu aí é foda, hein. 17 milhões. Puta que pariu, eu tenho que vender o rim, mano. Vou lá, mano. Daqui a pouco eu volto. É lá, daqui a pouco eu volto. É poquito, assim, é poquito. Porra, tem uns 5, mano. O que sobrou aqui pra mim andar, mano? Sobrou o carro. Então... Ah, calmei, calmei, calmei. Ô, mano, e aquela paradação, consegue não, velho? Me pagar a grana lá, não? John, consegue, senhora. Consegue? Eu tenho muito lá, velho. Ah, certo, certo. Você não quer ir lá, não? Lá na casa pegar? Essa casa, na casa do senhor aí? Exatamente. O que o senhor acha, senhora? Não sei, mano. Fazemos ir lá em presa também, preciso lavar uma grana. Aí, ó. Certo, certo. Então, vamos lá, senhora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, caralho. Conseguimos, conseguimos. Vamos limpar tudo lá, mano. Foda que os caras não estão aí, mano. Deixa eu ver se eles estão aí. Vambora. Estou lá em casa, lá. Esse carrinho é muito bom, velho. Eu não vou vender isso aqui, não. E nem a casa. Vou devolver o cara lá, velho. Eu vou devolver. Ele fala e faz o que ele quiser, mano. Que aí, foda. Vender a parada que eu ganhei, né? Até que a S1000 também eu ganhei, se eu não me engano. Não estou lembrado. Esse carro aqui, ele é muito bom para arrancar, né? Os caras não chegam nem perto, velho. Meu Deus do céu. Mas ele é muito ruim. Ele se desequilibra muito. Esse vídeo deve estar ficando grande, mas é o final, né? Vambora. Lembrando que é final, mas... Já falei no início, né? Mas vai ter vídeo semana que vem já. Até série nova, caralho. Não vai embora, não, pô. Chegamos aqui. Chegamos na casa, mano. Esse cara vai entrar não, tio? Vai entrar aí, vai entrar aí. Vai entrar aí, senhor? Vai entrar, vai entrar. Quer que eu vou lá em cima pegar a grana lá? A gente, como é que vai fazer? Pega a grana lá... Eu já dou dinheiro agora para o senhor. Eu faço transferência aqui no senhor. Eu tenho que ver quanto é que eu. Ah, sim, sim. Então vai lá, senhor. Esse cara já me roubar ali, mano. Já pensou? Eu roubei aquele dia, aquele cara. Chegando embaixo, os caras pegam o meu dinheiro e vão embora. Quase der, mano. 2 milhões. Eu acho que eu tenho mais dinheiro na minha casa lá, velho. Nossa, pior que eu acho que eu posso ter mais lá, velho. Ou não. Acho que eu não tenho, não. Foda o monte de dinheiro que a gente perdeu naquela casa lá que os caras venderam, tá ligado? Com um monte de negócio dentro. Foda, mano. Irmão, mano. Quase 3, irmão. Quase 3 milhões, calma aí. Quase 3, senhor? Calma aí, senhor. Calma aí que eu tenho dinheiro. Deixa eu passar pra esse ombro aqui pra não misturar só. Tranquil, tranquilo. Daê, mano. Deixa eu te passar aqui. Pode passar. Pode chegar a gente aí. Cuidado aí, mano. Não atira não, caralho. É parceiro aqui. Ah, certo, certo. Aqueles os ondas lá, mano? É, eles mesmo. É aqueles caras lá mesmo. Senhor, é 35% ou é o certo? Que? Que? Calma aí, mano. 35% não, vai. Caralho, senhor. Calma aí, mano. É ouro, mano. É 15%. Calma, calma, senhor. Eu estou dando um susto no senhor. Ah, sim. Que isso. Só para o senhor... Até o senhor ia assustar. O cara falou pra porra, mano. Caralho, que isso. Estou vendo a regração do senhor. 15%. E quanto é que dá isso aí? Não, não. É 15, não, senhor. É 20%. O que? O cara acabou de falar 15, mano. O cara aqui. É 15, é 15, é 15, é 15, sabe? Que isso, mata não. Deixa eu só fazer o cálculo lá, senhor. Tranquilo, tranquilo. Acho que o pessoal chegou aí. Caralho, outro apareceu. Que isso, mano. O cara escalou ali em cima, velho. Vamos lá, vamos. Que marido de carresse. Marido de carresse, mano. Marido de carresse, velho. O cheiro, mano. O dia que eu estava vendo ali, não tem nada. Eu fui doido, mano. Primeiro, qual é o PayPal, senhor? É 24, irmão. Vamos ver quanto dinheiro que vai dar, mano. Desse dinheiro a gente tem que dividir em 3. Qual é, senhor? Chegou... 2, 4, 884, 300, pode crer, mano. Tá certo, senhor? Tá certo, senhor, mano. É, eu... Preciso de mais alguma ajuda? Não, 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 senhor, mano. Só isso mesmo, né, mano. Tá tranquilo. Certo, certo. Aí, se você souber daquele negócio lá do... Lá da... Como é que é? Daquele cara lá, se quiser... Descobrir oério. Eu tenho certeza que eu vou ter. Ah, pode crer, pode crer. Que dia ficar procurando o Lombro? Ah, pá, eu por agora não, mano. Mas eu... Daqui a pouco eu dou um toque aí, mano. Se você achar aquele cara lá de novo, também... Tá de bom. Certo, tá precisando de nosso serviço, senhor? Estão na disposição aí. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu. Até mais, certo. Valeu. Tranquilo, tranquilo. Conseguimos. Estou com o dinheiro limpo. Lá dentro só tem a mercadoria, que eu tenho que me livrar daquilo. Tem... Mais o que lá? Tem, acho que só isso. Lá na outra casa, na favela, tem um monte de coisa, mano. É lá que tá uma coisa. Ixi, polícia federal, mano. Deixa essa porra de polícia federal, não. Vamos na casa, na favela. Vamos ver o que tem lá. Que é a PFA. Aquele negócio lá do... Do exército lá quebrou um pouco nós. Tem que ir lá para o que tem lá, mano. Pera, isso tem onde boa? E aí, aí, caralho. E aí, mano? Estão arrumando pra festa, caralho? Eu não, pô. Por que, pô? Ah, tá arrumado aí. Ah, eu tenho que passar... Eu consegui limpar a grana lá. Só que eu não vi que tinha essa porra aqui. Tinha mais um milhão aqui dentro, velho. Achei que só tinha lá na casa, velho. Aí eu limpei esse aqui. Agora eu tenho que limpar mais esse aí, mano. Calma aí. Eu tenho que dividir em três isso aqui, velho. Alguém é bom de matemática? Quanto que tem aí? 2 milhões e 470. Vixe, mano. Não usa até calculador no teu celular aí, não, mano. Meu celular aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha, calma. Eu sou péssimo, então nem se... Mano, você vai morrer aí, mano. 2 milhões e 470? É, 2 milhões e 470. Ah, dá 800 pra cada. 800 pra cada? É. Demorou pra sua conta aí. 11 e 67 minha conta. 9 e 11 a minha. 9 e 11? Isso. Manda um real pra ver se tá certo. Ah, já foi o dinheiro, mano. Chegou aqui. Mano, você vai morrer aí. Você largou aí. Deixa eu ver aqui o que isso foi. Mas eu tenho boas lembranças dessa casa aqui, não, né? Tá bem, porra. Pararam de coisa agora. E aí, pegaram no meu nome, cara. Quase pegaram. Calmei. Calmei. Mas eu acho que eles vão bater aqui ainda, né? Você é louco? É bem provável que eles batem aqui de novo. Eu tenho que se livrar desse negócio aí logo, mano. Lá na casa só tem quase nada, tá ligado? Aqui tem seus negócios aqui dentro, hein, velho. É, então. A gente precisa guardar isso aí, né? Então, vamos pegar aqui os negócios. O que vocês tinham botado aqui ontem? Cara, tinha uma heavy pistol, uma pistola, acho que... Não sei se era MK2, se isso era comum, e uma AK, né? Duas AK, a minha. Ah, calmei antes disso, mano. Eu vou te passar a chave do carro aqui, mano. Que... Eu tenho que te passar a chave do carro e da casa, né, velho? Porque senão... Ah, senão eu vou ter que vender, mano. Não, tu pode vender a casa então, pô. Tem certeza? Ah, pô, é coisa que tu passa pra ele aí, ó. E esse ali, mano? E esse ali, caralho? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? WTF, como assim, velho? Que porra foi essa, mano? Que é isso? Ele pousou com a eles parada, porra. Ó lá, ele abriu a porta lá, tá doido. Irmão, a nova tecnologia dela falou, velho lá. Meu Deus. Mas cadê o cara, mano? Olha lá, olha lá, olha lá. Que isso, porra? Que isso, que isso? Meu Deus, meu irmão. Meu Deus, meu irmão. É o Tecnologia aí já, não tem como. Caralho, isso aí que é o negócio de disco voador, mano. Olha aí, ó. Rapaz, mano. Cara, foi o disco voador. Fiquei preocupado agora, velho. Porra, isso aí eu nunca vi, não. Essa é tecnologia nova? Sim, mano. Eu vou ter que passar no psiquiatra, velho. Que ele não vai vendo o bem, não. Ciro, mano. Tá, mano. Eu vou vender o carro e a casa depois, velho. O cara é aquele cara ali, não, né? Era o que tá... Não, Ciro. O homem é... O homem é um grosso mesmo. Irmão, você diz, é muito bração, era o mano. Viu? Meu Deus. Tenho certeza que é pra vender o carro e a casa. Então, o carro, se tu quiser mandar pra ele, o carro era dele, a casa... Ah, então, deixa eu passar o carro, chega aqui, deixa eu passar o carro aqui, calma aí. Esse carro aqui é meio B.O. pra vender, sabe? Não, mano. Tinha um carro que foi sendo 3,5, mano. É, já uma ferrecieira, o 6.2 nesse carro aí. Caralho, eu vendi meu S1000 por quase 2, mano. Putz, por que você não ligou, pô? Ó, mano. Dá pra preço bom, mano. Caralho, tu jogava 3. Aí, eu não sabia, então, tomei um... Pô. E a XT, eu fui por um e meio, velho. Caralho, tu tá a pé, mano? Nada, pô. Eu tenho a motinha lá agora, mano. Tem a motinha, por causa de boas. Tu é doido, mano. Tem moto ainda, tem carro ali. Se quiser um carro lá, pode escolher lá, tem bastante lá. Não, tá de boa. Tem a motinha lá, a motinha lá é boa, mano. Só tem que esperar esse cara aí pra limpar o negócio logo, velho. Vai lavar o restante? É, tem um milhão empurrado aqui ainda. Ah, de boa. Não esperar, velho. Vou te passar aqui a grana, calma aí. Certo. Deixa eu passar a grana pro cara aqui, outro. Aê, mano, dá uma olhadinha aí. Certo, só um minuto, não vou fazer a conta caro, mano. Porra, tem gente ganhando um pouco mais de dinheiro, mano. Então, mole. É, pior. Pois é. Sabia lá, daquela correria que eu tenho ontem, nem vi esse dinheiro, velho. É, eu tô com a mesma roupa, nem troquei, velho. Sobrou muita coisa na casa lá, mano. Só tem os produtos, né, mano. O que a gente já faz aquilo lá? Pois é, velho. Aquilo lá não tem como vender aquilo tudo lá, não, velho. Ninguém compra aquilo daquele jeito, não? Então, é isso que eu ia falar. Tem que ver se eu achar alguém na rua aí pra comprar daquele jeito, né. É, vamos fazer uma promoção. Deixa eu ver esse negócio aqui. Depois de muitos cálculos, qual é o seu Paypal, irmão? 24, irmão. 24, só no meu filho. Depois de muitos cálculos, mano. 15%, porra. Eu acho que vai dar 879.650, mano. Porra, aqui é matemática na cabeça. Chegou, irmão. De boa, de boa, valeu, irmão. Tranquilo. Se eles não pensaram fazer algo por agora, irmão? Por agora não, irmão. Eu, por agora, não vou fazer nada, mano. Tá de boa. Se eles fizeram de alguma ajuda, isso foi caro, irmão. De boa, valeu, valeu. Suas graças, irmão. Agora tem que dividir, deixa eu ver aqui. Não, pode ficar com essa parte aí, mano. Pode ficar aí, tá de boa. Tranquilo. Tá de boa, calma aí, rapidão. Aí. Tá de boa, vamos lá na cidade lá. Aí vamos ver esse negócio aí, como é que a gente vai fazer pra limpar. Vender aquele troço, ó, velho. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Deixa eu levar esse carro aqui. Aí, lá. Cadê? Tem que abrir, deixa eu ver. Ah, não, tá de boa. Tô com a chave aqui. Beleza. Vamo lá na cidade lá, mano. Tem que vender o último negócio que tem, que é os negocinhos aí, tá ligado? Que aí, mano. Eu não sei. Se a polícia vai parar, eu tô ferrado. Tô com uma K aqui, velho. Tinha até esquecido disso. Na real, eu vou lá na minha casa. Vou lá na minha casa lá, já volto com vocês, calma aí. O que que esse porra tá fazendo, mano? Vá lá, lá, lá. O que que esse cara tá fazendo, mano? Poxa, dá pra mim põe fogo, não. O que esse cara tá fazendo, mano? Jogando gasolina em cima do carro, olha isso. A gente tá parado aqui esperando alguém pra vender o negócio, que ainda tá difícil, velho. O cara parou do nada na nossa frente. Não faz, mano. Eu pago dois milhões desse cara aí, mano. Não põe fogo, não. Se ele tá fazendo esse, é porque ele não faz falta, né? Ah, não sei. Ah, ele tá limpando o carro com gasolina. Que porra é essa, mano? Caralho, vai estragar toda a pintura do carro. Deve ser costume lá na Colômbia fazer isso aí. Que isso, velho. Deve ter detergente lá. Mano, isso vai dar ruim, quer ver? Ó. Meu Deus do céu, velho. Eita porra. Caralho. Sai de mãe. Que porra é essa, velho? Caralho. Que negócio doido, velho. Que isso, porra. Quer morrer, caralho. Que porra, mano. Quer ver com gasolina em cima do carro? Você quer o quê, velho? Porra, mano. Eles estavam abastecendo no fote, velho. Você tá abastecendo. Você tá abastecendo o carro, mas... Não dentro do tanque, velho. Você é louco. Adeus, meu irmão. Caralho. Oi, irmão. Você te perguntou uma coisa aí, irmão. Que isso, querido. Eu quero, mano. Você não faz recompra de mercadoria? Recompra de mercadoria, irmão. É. Depende, irmão. É que tem 900 mercadorias lá, irmão. Também restava, só que depurou um vendigão. Como é que é o negócio? Deu pro mendigo, irmão. Tinha 900 mercadorias, não parece. Ixi, deu pro mendigo, velho. Tem nada contra isso, não. Mas eu tô te falando que eu tenho lá, mano. Então, não, Ciro, mano. É que de hoje também tinha, entende? Pequeno dinheiro que tinha de colocado. Ah, entendi, entendi, entendi. Ah, entendeu, Ciro, irmão? Entendi, entendi. Isso é importante, é importante. Acho que o lacarrou muito fundo. O fote é muito potente, de verdade. Acho que começou a ter pegado fundo por isso. Deve ser, deve ser, mano. Quer alguma coisa aí ou capacete? É, mano, quero comprar um carro. Ah, pode crer. Quer comprar aquele agora, mano? O cara tá vendendo lá. Tô vendendo. Quanto que é aquele ali? 17 milhões, zero. Manda pro PayPal, hein. Ah, você que tem que mandar, mano. Não, mano. O número, no caso, não. Ô, louco, o cara tá com dinheiro, hein, velho. É, mano. Caralho. Eu vou vagabunda. Pô, ganhar isso aqui. Eu compra cá, então, mano. Pera, passar na cara. Cara, esse, hein, mano. Você trabalhava com o que aqui, mano? Você é empresário? Eu? É, eu peguei... Eu era empresário, eu ganhei muito dinheiro. Aí, além de tudo, ainda consegui pegar... É, como é que é? Aí, é... Ah, aquele bagulho lá que era do meu pai, tá ligado? A herança, né, não? É, herança, esse porra. Pode crer, mano. Dá pra ver que você tem... Você dá pra ver que seu dinheiro vai longe, né? Dá pra guardar lá, lá? Dá pra guardar lá, lá? Dá pra guardar lá, lá pra mim? Não quero, mano. Chamou de gantula, velho. Mano, me leva no louco, mano, por favor. Que isso? Que parada aleatória, mano. Tava aqui parado. O cara botou fogo no carro e vendou uma Ferrari 17 milhões na minha frente. Meu Deus, mano. Já volto com vocês aí, mano. Não entendi nada agora. É, velho. Então, o que vai fazer, mano? Vou deixar pro morador que vier aí as paradas e tal, né? É, deixa aí. O cara vai ficar feliz, mano. Não, o cara vai ter uma surpresinha, mano. É, esse aí que vai ter uma surpresa, gente. Vou dar uma chave pra parada aqui, então. Calma aí. Nossa, vale 5. Vender por 3,200. Vender. Yes. Pronto. Vende, deixa eu ver aqui. Nossa, tem que passar no banco, mano. É pra botar essa grana lá, velho. Muita grana aqui. Vamos lá, desculpa. Olha, deu um cheque aqui muito alto. Caralho, 3 milhões aqui, mano. Vou levar no banco ali pra guardar. O problema é que eu tô com a arma aqui, que se a polícia me parar, já era, velho. A gente tá muito armado aqui, velho. Eu vou levar a grana ali naquele banco que tem ali na frente. Deixa eu guardar o dinheirinho ali dentro. Vamos ver quanto que a gente vai ficar no total, hein. Tudo que a gente tinha, a gente já foi embora, mano. Vamos ver, vamos ver. Pronto. 10.663.000, mano. Esse é o total de dinheiro que a gente tem, velho. 10 milhões, velho. 10 milhões é muita grana, cara. E eu já tô com a mente aqui o que eu vou fazer, tá ligado? O problema, cadê os caras? Assim que eu achar ele, eu vou voltar, velho. Porque eu tenho que falar um negócio com ele. Ixi, passou um carro a milho ali. Se passar a polícia ali, já era. Cheguei, cheguei. Onde no meio do campo ali? Ei, aquele dia lá, não sei se você lembra, né, que você... Que você queria me chamar pra entrar na parada aí, né? Do morro. Hum, sim. Então, mano, eu tenho... Dá até pra mim entrar, mas eu tenho uma proposta pra fazer pra você aí, mano. Hum, qual proposta? Então, a parada é o seguinte. É que eu não aceitei naquela época pra entrar aqui, pelo fato da posição da favela aqui, mano. Que essa favela, ela fica no centro da cidade. Então, eu sabia que ia sempre dar merda nisso aqui, tá ligado? Sempre ia vir polícia. Essa favela daqui, ela tem um negócio que ela é... Todo mundo diz, né? Essa é a favela mais difícil da cidade, entende? Exatamente, é porque dá pra entrar em todos os lugares, tá ligado? Frente, trás, lado, outro, aí quebra pra caramba, né? Aqui você precisa ter muita organização nessa favela. Exatamente. E eu pra organizar os cria aí toda hora, meu Deus do céu. Os caras gritavam no radinho, ó, ó os coxinha aqui, ó os coxinha aqui. Coisa de maluco, tá ligado? Exatamente, aí vinha a cara de lá, de lá pra cá, pra cima. Aí aqui é muito ruim, mano. Eu sofri na pele esses dias, daqui um tempinho atrás aí, mano. Tava aqui na minha casa, os caras da EBR entrou aqui na favela, mano. Aí depois você... Que conta? Aí, qual que é a proposta, mano? E eu entrava nessa aí, dava até uma grana, tá ligado? Pra pegar um terreno novo, velho. E construiu uma favela em outro lugar, mano. Longe desse local aqui. Isso é uma boa, hein? Porque aqui, mano, aqui tá muito queimado esse lugar aqui, velho. Aí... Eu dava uma grana boa, tá ligado? Uma grana pesada pra pegar o terreno. E aí, depois a gente vai pegando as casas, vai trabalhando e... E arrumando as casas lá pro pessoal morando, velho. E aí vai aumentando a outra favela, tá ligado? Eu particularmente concordo plenamente, porque essa favela daqui já tá um inferno. Exatamente. Mas, assim, eu teria que falar com o resto, entende? Que eu preciso pelo menos avisar e tudo, tá ligado? Mas eu particularmente já tenho meu voto, já. Então, mano... Porque aqui é muito aberto, tá ligado? Esse lugarzinho aqui, velho. Aqui é certeza, mano, que dá ruim. Aí, liga... O que eu quero fazer, mano? Eu te passo a grana. Aí você resolve com os caras aí, mano. Onde você vai pegar. Qual vai ser agora o nome do morro. Porque não vai ser campinho aqui. Não tem campinho em outro lugar, né, mano? Se você for pegar em outro lugar, tá ligado? É, só isso aqui, mano. É, se vocês for trocar também. Mas aí... Eu passava a grana e vocês mudavam o nome também. Faz parada. Aí eu pegava e... Entrava nessa aí também, mano. Com vocês, velho. Dá pra dar uma ajudada. Cara, eu particularmente concordo pra caramba. Eu só tenho que falar com o subchefe, com os gerentes e tudo. Ver o que eles acham. Eu acho que vão concordar também. Que não é só eu que tá meio de saco cheio da sua velha aqui, não. É, mano. Aqui é muito... Eu tenho que dar uma conversadinha com eles. Aqui é muito foda. Não tem como a gente se proteger aqui dentro, tá ligado? Aí fica muito encurralado. Até os moradores sofrem com isso. Tinha que achar um local, tá ligado? Que as nossas costas ficassem protegidas, mano. Ficar as costas protegidas. Pra os caras entrar só pela frente, mano. Que se ficar tomando de todos os lados, já era. Aí você... Aí você vê com os caras. Você consegue ver essa barada rápido? Ou é demora pra falar com os caras? Deixa eu ver aqui no... No... Praticamente a minha grana toda. E aí vão comprar o terreno. Vão montar o local lá. E a gente faz do início, mano. Tá ligado? Na próxima temporada, mano. Aí eles vão ter que aceitar primeiro aqui, enfim. Vai conversar com os caras lá. Vamos ver, mano. É, ninguém me respondeu aqui agora, agora não. Mas eu posso mandar um WhatsApp, assim. Quando eles responderem, hein. Mas por agora... Tá afim de fazer alguma coisa? Então, eu tinha que só resolver essa parada aí, mano. Da... Da favela, velho. Que aqui tá muito ruim, velho. Tranquilo, tranquilo. Aqui. Esse cara entra toda hora, mano. Por aqui. Eu te mando... Por outro caminho aqui, velho. Eu posso te mandar um WhatsApp aí, quando eles responderem, hein. Pode. Agora realmente o pessoal tá fora da cidade, hein. De boa, de boa. Aí você me dá um toque... E a gente resolve isso aí. Tranquilo. Tranquilo. Valeu, então. Valeu, valeu, velho. Valeu, valeu. Vamos ver, guys. Isso aí só depende deles agora, mano. Eles são aqui. Decidi entre eles lá. Tá ligado? Bom, guys. Passou um tempinho aí. Agora a gente vai saber o resultado lá da conversa dos caras, né, mano. Já chegando. Cara, é caminhão da Coca-Cola, mano. Ih, não vai entrar lá, não, hein. Caminhão da Coca-Cola, hein. Vamos ver qual vai ser o resultado dessas paradas, mano. Vou até descer ali, velho. Caralho. O cara veio com o caminhão da Coca-Cola, velho. Tá porra. Tá mais um rodão, velho. Aí, vamos ver aqui qual vai ser. E aí? E aí, isso, então. Tranquilidade? Tranquilo. Começou com os caras aí? Conversei com os caras. Tá aqui a rapaziada que vai se mudar. A gente teve que dar uma passada em alguns aí, entende? Porque, querendo ou não, não tava muito ativo, tá ligado? Essas porra. Então, tá ajudando muito no score aí. Vamos passar logo e foda. A gente aceitou a proposta, já tá até com o caminhão aí e o blindado que vai pra lá, tranquilo? Aí, eu não sei se depois você passa o dinheiro ou passa agora e aí depois... Eu posso passar agora, mano. Então, já tá certo, então. A gente vai vazar desse lugar aqui. Vamos vazar desse aqui agora, filho. Ah, então calma aí. Só pegar as paradas aí que dá dentro da casa aqui. Rapidinho. Aí, os caras aceitaram. Tem espaço no caminhão. De boa. Só pegar aqui. Nossa, os caras aceitaram, mano. Então a gente vai vazar dessa favela aqui, filho. Vamos vazar. Só pegar as coisas aqui. Pronto, peguei. Botei tudo dentro da sacola que tá aqui, mano. Acho que já dá pra levar. Tudo que eu tenho, eu consegui botar ali, mano. Eu só vou deixar a chave ali embaixo, que eu também até esqueci, pô. Tranquilo, vai lá. Vou vender essa casa, mano. Ganhar menos 25 mil de volta. Pronto. Casa vendida. Aí, mano, tá tudo certinho já, velho. Pode levar lá. Se você quiser colocar ali na casa móvel ali que tem ali, você pode colocar ali. Como é que eu faço pra botar lá? Como é que eu faço? Você chega aqui perto da porta aqui, aí você pode mentalizar lá o... O page up lá, aí você coloca. De boa, de boa. Mas só abrir a portinha daí e colocar aí. Deixa eu botar aqui dentro aqui, então. Vê se tem espaço aí, eu acho que deve ter. Se não tiver espaço, aí eu vou ter que colocar lá no outro carro lá. Ah, tá de boa, tá de boa. Eu botei ele dentro ali já. Aí, vamos lá. Ah, deixa eu passar a grana aqui, calma. Me fala a sua conta aí, que eu esqueci. 112. Vai ser uma longa viagem. Um pouquinho de dinheiro aí pra você, pra gente comprar o terreno aí, mano. Acho que já dá, já. Acho que já dá pra comprar o terreno, né? Vamos lá, vamos lá. Qual o carro? Caminhão aqui? Vem aqui. É, vem no caminhão, vem no caminhão. Vambora, vambora. Deixa ele entrar lá, mano. Caminhão blindado, tá tranquilo. Caralho, ele teve que meter uma bala em um monte aí, filho. Tão vendo só esses tantinhos aqui? Rapaz, caminhãozão top, mano. Vai na frente aí, eu blindado. Caralho. Então é isso aí, guys. Vamos seguir eles aí. Agora a gente vai vazar da favela, mano. E vamos procurar outro, mano. Vamos procurar outro terreno. Ô, blindado, segura um pouco aí, segura um pouco aí. Ó o caminhãozão do caramba, velho. Vai, vai indo, vai indo, vai indo. Aqui vai ser o perrengue. Rapaz, se você passar aqui vai ser o osso, hein, mano. Meu Deus. Olha isso, você tá fazendo um drift, velho. Passar de lado, como assim? Aí sim. Eita porra, mano. Pra mim eu nem conheci não, rapaz. Não tá encostando nada. Tá certo, tá certo. Não tá encostando nada, mano. Você tá certinho isso. Não tem nada aí, é isso? Tem nada, pô. Tem nada ali não. Eu pensei que tinha alguma coisa. Pode ir, pode ir, blindado. Pode ir, pode ir. Mas aí já é outros caras também, mano. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Pega o estrado aí. Deixa o like, compartilha. Espero vocês na próxima série, mano, do canal. Espero vocês. Os caras aceitaram. Agora a gente só tem que achar um terreno pra se instalar, demorou? Então, valeu, falou. Pega direito aí, direito, direito. Segunda-feira começa a temporada nova. E espero vocês aí, mano. Não perde não, cara. Segunda-feira, o mesmo horário é 11h30. Então, valeu, falou. E fui, mano. Ih, será que vai dar bom isso aqui? Não sei. Falou, fui. E aí E aí Tchau, 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 tchau. E aí Tchau.